No vídeo de hoje eu vou revelar os verdadeiros benefícios do magnésio. Os suplementos de magnésio conquistam cada vez mais pessoas com a promessa de relaxamento e um sono de maior qualidade. Mas fica um questionamento. Será que o magnésio é um remédio natural e acessível contra a insônia? Ou será que estamos diante de mais uma promessa vazia? Tomar magnésio é mesmo necessário para cuidar da saúde? E se sim, qual é o melhor suplemento? Para descobrir, vamos entender como o magnésio age no corpo. O magnésio é um mineral que está naturalmente no solo, na água, nas plantas e animais. Para nós humanos, as principais fontes são a água mineral e alimentos que provavelmente você já come, como espinafre, castanha de caju, amendoim, arroz e feijão. A partir desses alimentos, o magnésio se espalha pelo corpo. Mais da metade é armazenado nos ossos e fica por lá, mantendo a estrutura e a estabilidade deles. E o restante, mais ou menos 35%, fica dentro das células, participando de mais de 300 funções. E é dentro delas que o magnésio mostra o seu verdadeiro poder. Assim como um carro precisa da chave para ligar, várias moléculas do corpo só funcionam quando tem magnésio conectado nelas. O magnésio ativa moléculas que fabricam DNA, que participam da produção de energia e até moléculas que controlam a entrada e saída de cargas elétricas nos neurônios, o que te permite pensar e mover o corpo. E ele também tem o potencial de ativar a produção de melatonina, que é conhecida como o hormônio do sono. Daí que vem a conexão entre magnésio e sono. Mas pra tudo isso acontecer e o magnésio manter as células funcionando, você tem que fazer sua parte. Mulheres com mais de 30 anos precisam consumir 320mg de magnésio por dia, enquanto os homens nessa idade precisam de 420mg. Agora, se você ainda não tem 30 anos, pause o vídeo pra conferir a recomendação por idade aqui na tela. Quando o corpo não recebe quantidade suficiente de magnésio, todas as funções importantes que eu falei podem falhar. A falta de magnésio gera tremores, espasmos, formigamento e fraqueza nos músculos, enxaquecas e até mudanças de humor e comportamento. A deficiência de magnésio pode afetar inclusive a produção de melatonina, que é tão importante para o sono. Olha só, um estudo avaliou o tempo de sono das pessoas e viu que quem dorme menos de 7 ou mais de 9 horas por noite, ou seja, quem tem normalmente um sono de pior qualidade, é justamente quem tem menos ingestão diária de magnésio. Quem consome mais magnésio em geral tem um sono dentro do recomendado, 7 a 9 horas por noite. Hum, interessante. Então será que tomar magnésio pode ser a solução pra dormir melhor? O que a ciência diz sobre suplementos de magnésio que prometem aumentar a energia e te livrar da insônia? De fato, existem estudos mostrando uma relação entre dormir mal e ingerir pouco magnésio. Mas não só magnésio. A qualidade do sono está ligada à alimentação como um todo, incluindo como está seu consumo de carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, como cálcio, potássio e ferro também. Manter uma alimentação equilibrada é essencial para garantir um sono bom. E é pouco provável que aumentar a ingestão de um único mineral, o magnésio, sem melhorar a dieta como um todo, vai te fazer dormir feito um angino. Mesmo assim, nossa equipe foi atrás de estudos pra entender o poder do magnésio e o que nós vimos foi uma falta de consenso. Até tem estudo com idosos com insônia que viu que tomar magnésio por 2 meses aumentou o tempo de sono e a produção de melatonina. Mas existem outros estudos que não viram benefício algum. Um deles acompanhou participantes que dormiam mal por 2 meses e viu que todos tiveram uma melhora no sono, incluindo quem tomou magnésio e quem tomou comprimidos falsos, sem magnésio, mostrando que o efeito de dormir melhor não veio dele. Já um outro estudo também dividiu os participantes em grupos que tomariam magnésio ou comprimidos de farinha. E o que ele descobriu é que quem tomou os comprimidos de magnésio por 14 dias teve o mesmo período de noites em claro do que as pessoas que tomaram os comprimidos falsos. Nós fomos atrás de vários estudos e a maioria é assim, pessoal. Um diz uma coisa, outro diz outra. Então ainda é tudo muito inconclusivo. Simplesmente não dá pra bater o martelo de que o magnésio funciona pra melhorar o sono. Assim como eu contei no vídeo sobre suplementos, o magnésio, como outros nutrientes, pode participar de vários processos biológicos e até ajudar a fabricar hormônios que estão relacionados ao sono. Mas é muito mais provável que ele seja como um alimento. Sozinho ele não faz milagre. E se tem alguém te vendendo ele como mil maravilhas, eu desconfiaria. Eu já vou te falar quem pode se beneficiar do uso de magnésio, porque sim, em alguns casos ele pode ser bastante útil. Mas antes, me conta aqui nos comentários, de 0 a 10, qual é a nota que você dá pro seu sono hoje? Eu tenho certeza que pra muitos que estão me assistindo, dormir bem já não é algo tão simples. Saiba que se você não tá satisfeito, você não tá sozinho. 65% dos brasileiros hoje não tem uma boa qualidade do sono. Foi pensando em melhorar a sua vida, a sua produtividade e te devolver o poder que uma boa noite de sono te dá, que eu resolvi me juntar com o Andrei e criar o Sono Sem Segredo. É um curso que traz o conhecimento organizado pra você dormir melhor, que ao mesmo tempo que é simples, é extremamente aplicável na sua rotina, pra que você finalmente consiga atingir o seu objetivo. O Dr. Andrei é neurocientista, especialista em sono e parceiro de muitos anos aqui do canal, já me ajudou demais nessa área e nós vamos te ensinar a identificar o que pode estar atrapalhando o seu sono, mudanças que você pode implementar pra conseguir dormir bem hoje mesmo, que suplemento que funciona e qual não funciona, como usar cochilos e as luzes da sua casa a seu favor e muito mais. Então entra no link da descrição, vai estar tudo lá explicadinho. Quais aulas, quanto que você paga e eu tenho certeza que o preço vai ser bem menor do que gastar com melatonina e outros suplementos que podem não funcionar pro seu caso. Ainda menor se você usar o cupom MAGNÉSIO e garantir 10% de desconto. Os alunos que entraram na primeira turma já estão dormindo melhor e chegou a sua vez de dar nota 10 pro seu sono. E agora, bora falar quem pode se beneficiar do uso do MAGNÉSIO. Existem sim situações em que tomar um suplemento de MAGNÉSIO traz benefícios. Mas cuidado, porque como qualquer medicamento e suplemento, o MAGNÉSIO também traz riscos. Eu tô vendo muita gente usando o MAGNÉSIO como se fosse água e colocando a saúde em risco sem perceber. A suplementação de MAGNÉSIO é indicada principalmente em casos de desnutrição, diarreia intensa e pessoas que estão em tratamento do câncer, já que alguns remédios fazem o MAGNÉSIO do corpo ser eliminado pela urina. Também existem casos em que o intestino não absorve bem os nutrientes, o que pode gerar deficiência de MAGNÉSIO. Quem sofre com esses problemas realmente precisa monitorar constantemente os níveis de vários minerais e tomar suplementos, incluindo os de MAGNÉSIO sempre que necessário. E o que mais tem é a opção de MAGNÉSIO. Tem cloreto de MAGNÉSIO, quelato, treonato, inositol. Esses vários tipos existem porque MAGNÉSIO na natureza não vem sozinho. Ele só fica estável quando ele tá ligado a outra molécula. Pra quem precisa aumentar os níveis de MAGNÉSIO no corpo, o ideal é tomar em cápsulas, galera. Porque eles têm melhor absorção e menor risco de desconforto intestinal. Então evita aquele hidróxido de MAGNÉSIO, o famoso leite de MAGNÉSIO e os MAGNÉSIO em pó, como alguns cloreto de MAGNÉSIO. Isso porque, diferente das cápsulas, eles são pouco absorvidos e não são usados como suplemento, mas sim como antiácido ou até laxante, dependendo da dose. Agora a dica de ouro que vai garantir o seu like aqui embaixo e um compartilhamento pra aquele amigo que toma tudo quanto é suplemento. Muito cuidado com a quantidade de MAGNÉSIO que você tá tomando aí. A deficiência de MAGNÉSIO é perigosa pra saúde. E o excesso também. Tomar MAGNÉSIO além da conta pode gerar queda na pressão e até parada cardíaca. Tentando proteger as pessoas, a Anvisa colocou um limite máximo de 350mg de MAGNÉSIO pra cada dose de suplemento. Mas com tanto MAGNÉSIO se vangloriando de melhorar o sono, essa informação às vezes fica perdida no meio do caminho e a pessoa pode querer tomar uma dose alta achando que vai ter mais benefícios. Pra evitar as consequências de ter MAGNÉSIO de mais ou de menos, fica a dica. Procure um nutricionista ou um médico nutrólogo pra te orientar. Mas sendo bem sincero, o mais provável é que você não vai precisar suplementar MAGNÉSIO porque a deficiência desse mineral é muito rara na população. Diante de tudo isso, considerando que existem maneiras comprovadamente eficazes pra melhorar o sono, como a terapia cognitivo-comportamental, uma dieta balanceada, exercícios físicos e até medicamentos indicados pra casos de insônia, eu evitaria investir meu dinheiro suado comprando suplementos de MAGNÉSIO. Invista naquilo que é baseado em evidências científicas, como tudo isso que eu falei, e também dê uma chance pro curso Sono Sem Segredo. Eu garanto que vai melhorar a sua vida. E já que estamos falando de sono, assiste esse vídeo aqui pra entender por que algumas pessoas simplesmente não conseguem acordar cedo. Um grande abraço, o melhor suplemento pro sono é apagar a luz e diga olá ciência. Tchau.